Música 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 Capítulo 20, verso 1 e 2 Capítulo 20, verso 1 e 2 Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Essa é a introdução, o prefácio dos 10 mandamentos E logo após o verso 2 Vem, não terás outros deuses em mim Não farás para ti imagem de escultura Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Lembre do dia de sábado para o santificar Honra teu pai e tua mãe Não matarás, não adulterarás Não furtarás, não dirás falso o teu testemunho Não comissarás Então a introdução Não é Ou o O que antecede os 10 mandamentos Ele, o verso 2 diz Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa Da servidão Nesse sentido Há um aspecto Em que o Senhor nos ordena E aí eu imposto isso com muita clareza Deus não nos dá a lei Para sermos libertos Nós somos Nós somos libertos Então Ele nos deu a lei Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Então a lei Ela não pode mais me salvar Porque eu estou morto Nos meus delitos e pecados Então o Senhor Ele Ele Cristo ao cumprir a lei Nos redime de todo pecado Morrendo Pelo nosso pecado Mas o Senhor Ele de modo claro Ele nos liberta Não é E a lei Para o crente liberto Tem um outro peso Isto é Vem após A Após a nossa libertação Que é Eu obedeço a lei Por três razões E esse é um aspecto importante Que o texto nos dá Ele diz Eu sou o Senhor Segundo Teu Deus E terceiro Que te tirei da casa do Egito Da terra do Egito Da casa da Servidão Então o primeiro Desrespeito ao seu governo E a sua autoridade Segundo Desrespeito ao pacto Teu Deus Qual o resumo do pacto Eu sou o teu Deus Tu és o meu O meu povo Essa é uma declaração Bíblica contundente E o outro aspecto É a redenção Eu te tirei Da terra do Egito Da casa da Servidão Então a primeira razão Que ele nos dá Para obedecermos A sua lei Entenda Ele não diz assim Vocês tem que obedecer Minha lei Para vocês serem Redimidos Ele diz Eu sou o Deus Que tirei vocês Da escravidão Por isso Vocês não devem ter Outros deuses Diante de mim Você entende? Então eu me relaciono Com a lei Numa perspectiva De gratidão De santificação E aí O Senhor Me ensina Com muita clareza Quais são As três razões Pelas quais Eu devo guardar A lei Às vezes Ele não precisa Dar muitas razões Ele poderia Vem dizer Eu sou o Senhor Eu sou o Criador Tu és minha criatura Mas ele não diz isso Para nós Simplesmente Ele diz Que ele é o nosso Senhor Que ele é o nosso Deus E que ele é o nosso Redentor O texto diz Eu sou o Senhor Ou ele diz Eu sou o Jeová Ou eu sou Iavé Esse é um nome Bem interessante Por que ele diz Eu sou o Senhor A palavra Senhor Entenda que a palavra É o tetragrama O nome de Deus Iavé Que vem da narrativa De Gênesis 3,14 Quando Desculpa Quando isso 3,14 Quando Moisés Pergunta Qual o teu nome Então Deus diz Eu sou O que sou E o verbo ser Não é Que é o nome Utilizado para descrever Deus Revela exatamente isso Veja Eu sou o que sou Ele não está dizendo Eu sou o que eu serei Em outras palavras Ele vai mudar Ou Eu sou o que eu não era Ele diz Eu sou o que sou Então Ele não muda Ele é o que é Então Ele é imutável Quando ele diz Eu sou o Senhor Ele está dizendo Esse é meu nome Meu nome é imutável Eterno Não é? E todo ser Deriva dele Tudo que existe Deriva dele Eu sou o que sou Diz ele Esse é um nome Muito importante Primeiro porque Denota a unidade Da divindade Que ele é um único Verdadeiro Que é o único Verdadeiro Deus Que não existe Ninguém que se compare A ele Ou qualquer Igual Ou mesmo Rival Não há outro Não há outro Deus E glória Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Segundo A realidade É a certeza Do seu ser Os ídolos são nada Todas as divindades São fantasias E são opiniões De homens Mas Deus É real É verdadeiro ser Eu sou Veja que coisa interessante Eu sou Começa O prefácio do mandamento Ele dizendo Eu sou O Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Interessante Na sequência Há um aspecto Claro Existe a necessidade Eternidade E imutabilidade Do seu ser Todas as outras Coisas Todas as outras Coisas Que tem de ser Um dia Não existiram Ele Sempre Existiram Isto é Ele sempre É Eu sou O que sou As outras Coisas Não tinham existência Até Deus Conceder as coisas Existência E se Ele Deseja Um dia Se Ele fizer Elas não mais Existirão Mas Deus Não pode Não Ser Iner É eterno E imutável Interessante Todo ser Deriva Dele E completamente Depende Dele Mas Ele é Desde toda Eternidade Independente E Auto Existente Eu sou O Senhor Eu sou O Senhor A constância E a perpetuidade Da sua Natureza E da sua Vontade Eu sou O que sempre Sou Interessante Porque o Novo Testamento Diz aquele que é Aquele que era Que é E que voltará Então Aquele que era É e sempre Será O mesmo Ontem Hoje E Eternamente Essa é a linguagem Neotestamentária Que descreve Ele Eu sou O Senhor Então Esse nome Ele vai trazer Quatro razões Pelas quais Nós devemos Obedecer Os mandamentos De Deus Primeira razão A excelência Infinita E a perfeição Da sua Natureza Onde Onde Faz com que Ele seja E ele de fato É O Senhor Natural De todas As suas Criaturas Veja só Irmãos A sua Perfeição A perfeição Da sua Natureza E a infinita E a sua Excelência Infinita Faz com que Ele seja Naturalmente O Senhor De todas As suas Criaturas Tudo o que Ele fez Depende dele Ele é Senhor De todas Elas Ele é Infinitamente Acima Delas Ele é Perfeito Em seu ser E a visão Delas Não é Quando Deus Olha para Essas coisas É como se Estivesse Olhando Olhando Exatamente Para Vermes É engraçado Que lá Lá no texto De Zarias O profeta Zarias Descreve O Senhor Do céu Olha E os reis Da terra São como Nada Como Gafanhudos Diz o Deus Sagrado Ele é Acima de Todas as Coisas Ora Você imagine Então Irmãos Que Nós deveríamos Como criatura Cair aos seus Pés Receber aos seus Mandamentos E E não Deveríamos Nos rebelar Contra Ele Nós dependemos De Ele Nós existimos Porque Ele é Nós vivemos Porque Ele nos sustenta Nós trabalhamos Porque Ele nos dá As capacidades Para trabalhar Nós vivemos Porque Ele vive Você entende Porque Somente isso De Não se relacionar Com Ele E obediência As suas Leis É Uma Rebelião Monstruosa É Uma Uma Rebelião Monstruosa Isso implica Que nós Deveríamos Por natureza Nos submeter A sua Lei Segunda razão Por que O seu nome Implica Em obediência Ao seu nome Não é Obediência A sua lei Melhor dizendo Ele é O Senhor Criador Nosso Que nos Deu Ser Quer dizer Nós existimos Por causa Dele E nós Somos Obras Das suas Mãos E Ele Veja só E nós Deveríamos Viver A disposição Dele Assim como O barro Depende Completamente Do Oleiro Tudo Que nós Temos Seja o Que for Língua Mãos Alma Corpo O que for Tudo Vem Dele Como então Nós podemos Declinar O seu governo Se nós Não podemos Tudo Que nós Temos Vem Dele Como Falamos O que Fazemos Nós Somos Dele E como Vivemos Terceiro Ele é O Supremo Governador E Legislador Nosso Interessante A vontade Dele É a Nossa Lei Tiago No capítulo 4 12 Diz Só Há Um Legislador E veja só Irmãos Quem é o Legislador? Aquele que é a Fonte De todo o Ser Aquele que tem Domínio Inlimitado Sobre todos Nós Então Obedecer Desobedecer Os seus Mandamentos É uma Injustiça Imensa Que nós Praticamos Porque Ele é Aquele que Governa Todas as Coisas Sustentador De todas as Coisas E Legislador Desobedecê-lo Seria Uma Grande Uma Grande Inigidade Em Quarto E último Lugar Ele é O Senhor Que nos Preserva Interessante Essa expressão Ele é Aquele que Nos Preserva Interessante Apocalipse 4 11 diz Tu és digno Senhor De receber Glória Honra E poder Porque Tu criaste Todas as Coisas E para O teu Prazer Elas são E elas Foram Criadas Você percebe Apocalipse 4 11 diz Tu és digno Tu és digno Ó Senhor De receber Glória E honra E poder Porque Criaste Todas as Coisas E para O teu Prazer Elas são E foram Criadas Para o teu Prazer Cada Momento Que nós Temos Cada Momento Que nós Temos É É É Como Isso Sem dúvida Alguma Né É Ela É Uma Continuação Da criação Isto é Tudo Que nós Temos Vem Dele Tudo Que nós Fazemos É Continuação Daquele Que nos Preserva Sem Esse Deus Que nos Criou Nos Governando Nós Não Poderíamos Subsistir Você Acha Que O Você Acha Que o Raio Sol Subsiste Seu Sol Como Nós Que somos Derivados Dele Criados Por Ele Subsistiríamos Sem Ele Certamente Então Nós Deveríamos Fazer Algo Muito Simples Nós Deveríamos No nosso Ser Reconhecer Que Sem Ele Nós Não Poderíamos Subsistir Nesse Mundo Não Submeter A sua Lei É Grande E Denomina Iniquidade Contra o Senhor Qual a Primeira Razão Que Moisés Nos dá Para guardarmos A lei Eu sou O Senhor Mas ele Nos dá Uma segunda Razão Uma segunda Razão Eu sou O Senhor Teu Deus Interessante Que a palavra Denota Uma pluralidade Existe um único Deus Que subsiste Em três Pessoas Há um Único e Verdadeiro Deus E todos E todos Os três Eles fizeram Ele está Em aliança E isso é Interessante Há uma aliança Na eternidade E Deus Fez um pacto Conojo Interessante Isaia 54 5 Diz Teu Criador Ó Israel É o teu Marido Essa linguagem É linda Isaia 54 5 Israel Teu Criador É o teu Marido Essa palavra Aqui está Em hebraico No plural Né E é interessante Como é que Esse Deus Pactual Que diz Eu sou teu Tu és meu Não é Tu és minha esposa Eu sou teu marido O teu criador É o teu marido Isto é O que criou Todas as coisas É o teu Redentor Se você Força Isaia 54 5 No mesmo versículo Ele diz Ele é o teu Redentor O teu marido É o teu Redentor Ele fez um Pacto Conosco Entre os E essa É a grande Maravilha Irmãos O que significa Dizer então Se ele Se ele fez um Pacto Conosco Como isso Então Nos leva A obedecer Os seus Mandamentos Por que Que isso É usado Antes dos Dermandamentos Por que Que essa Verdade Nos ensina A obedecer Os Dermandamentos Então Nós Temos Algumas razões Para isso Primeiro O que é o Pacto O que Exatamente É o Pacto Essa é uma Pergunta Importante Porque O pacto Em que Deus fez Com Israel No Antigo Testamento Ele fez Com eles Antes de Entregar A lei No Monte Sinário Entenda Antes de Entregar A lei No Monte Sinário Porque Isso Vai nos Relacionar Diretamente Não é Ao que Aconteceu Entre Eles Entre Deus E o Seu Bom Veja que coisa Impressionante Se você Lembrar Por exemplo Não é Do pacto De Deus fez Com Abraão Lá em Gênesis 17 Gênesis 17 Gênesis 15 Verso 18 Gênesis 15 Verso 13 A 14 Lá em Romanos Capítulo 4 Paulo vai falar Sobre isso Entenda O que O que é dito Ali E é importante Dizer É que Deus fez Uma aliança Com Abraão E Essa aliança É lembrada No meio Do povo Agora Quando Deus Vai libertar O povo Do cativeiro Egípcio Deus Diz a Moisés Em seguintes Palavras Eu sou Deus de Abraão Isaac Jacó E esse É meu povo É por amor A 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 Aqueles Com que Eu fiz Um pacto É que Eu vou Tirá-lo De lá Eu sou Senhor Deus Deus A aliança Que ele fez Com Abraão É a razão Pela qual Ele agora Está tirando Esse povo Do cativeiro E agora É por Esse pacto Que devem Também Submeter A lei de Deus Debaixo Desse pacto Então Irmãos Com Abraão Todo Israel Todo Israel De um aspecto Externo Deveria se Submeter Aos preceitos Do Senhor Assim também Como a igreja Visível Hoje Em nosso Dio Que é Israel De acordo Com o Espírito Eleito De Deus Os crentes A semente Espiritual De Abraão Nós todos Estamos Debaixo Desse pacto Então Isso aqui Não é Uma razão Dada Para o mundo Todo Mas Para a sua Igreja Eu sou Senhor Teu Deus Você Entende A razão É Nós somos O povo Dele Nós somos A igreja Dele Nós somos Israel De Deus Nós somos A sua Igreja Visível E porque Nós Ele não veja Essa lei É como O Senhor Todos os homens Estão subordinados A lei de Deus Mas ele não apenas Diz Eu sou o Senhor Ele diz Eu sou o teu Deus E aí ele particulariza Com o seu povo Que ele liberta Do cativeiro Dessa maneira Não é Não é geral Para o mundo Todo Esse princípio Mas é peculiar Quem A igreja Do Senhor Segundo lugar Como esse pacto Nos leva A obediência Desses mandamentos Interessante Não é como se A obediência A esses mandamentos Fossem condições Desse pacto Não A natureza Essa é a natureza De um pacto Que não é o pacto Das graças O pacto da graça Você não tem De obedecer Como razão Para ser salvo Você tem De crer Naquele Que obedeceu Toda a lei de Deus Jesus Cristo Interessante Interessante Deus diz a eles O seguinte Eu sou o seu Deus Antes mesmo De eu propor Esses mandamentos A promessa A promessa que ele fez A promessa que ele fez Abraão Implica Que ele é o Deus Dele e dos seus filhos Da sua descendência Mas por um aspecto Claro Mas uma vez que nós Aceitamos Esse pacto Entenda isso Uma vez que o pacto Foi feito Conosco E Deus Estabeleceu Esse pacto Conosco E nós Consentimos Com o pacto Porque Nós aceitamos As estipulações Do pacto Nós cremos No evangelho de Cristo Nesse sentido Nós estamos Nós devemos Obedecer Todos os mandamentos De Deus Entenda Não para entrarmos Em uma aliança Nem para Por razão Da nossa prefeita Obediência Pertencermos ao pacto Mas porque nós Já estamos no pacto E isso nos leva Necessariamente A termos de viver Uma vida De obediência Ao Senhor Por isso Ele diz Eu sou o Senhor Teu Deus Deus disse Eu vou colocar Minha lei Na tua mente Eu vou escrevê-las No teu coração E eu serei Para vocês Deus E vocês serão Para mim O povo Hebreus 8.10 Veja o que Deus diz E isso é interessante Lá em Hebreus 8.10 Ele diz Eu colocarei Minhas leis Nos seus Na sua mente E as escreverei Nos corações Minha lei É interessante É interessante Que alguém Certa vez Disse Comentando O que aconteceu Em Atos 2 Dizendo O que aconteceu Em Atos 2 Com fogos E relâmpagos Que o Espírito Vinha sobre eles Ele diz É a demonstração Do monte Sinai Na nova aliança Só que lá No monte Sinai Deus escreveu A lei em pedra Lá Em Apocalipse Lá em Atos 2 Deus escreve No coração Eu darei O meu Espírito E colocarei A lei No meu coração Do meu povo E Ele escreve A lei No nosso coração No seu povo É a descrição De Atos 2 É a descrição De Exo 19 Eu sou Teu Deus Minha lei Está no teu coração Eu fiz um pacto Contigo Vocês têm de amar Os meus preceitos A minha lei Interessante que Quando esse pacto É feito Então Irmãos Então eu vou Amar a lei de Deus Eu vou cumprir As ordenanças Eu vou honrar Esse pacto Nesse sentido É que pecadores Que foram arrancados Veja Pecadores que foram arrancados Da escravidão Agora Avançam Em uma relação Íntima Com Deus Como? Guardando Os seus Madalões Eles se tornam Seus servos A honra do servo É servir O seu Senhor Eles se tornam Seus amigos A honra Do amigo A honra deles É avançar O reino Do seu Senhor Se tornam Sua esposa Ele é o cabeça Ele é o cabeça E qual o papel Da esposa? Honrar o marido Submeter-se a ele Muito interessante Como que a marca A igreja Cristo E a sua igreja É o papel O papel da esposa É Se submissão a ele Se nós somos A esposa de Cristo Ele fez o pacto Conosco O teu criador É o teu marido Qual é O prazer da esposa Não é agradar O seu marido É papel É papel Do processo Do pacto Esse é o papel Ele agrada O seu Senhor Eles guardam Eles guardam Uma aliança Por causa Do privilégio Do pacto Ora irmãos Preste atenção Nisso Regeneração Uma nova natureza Nos foi dada Um novo princípio De vida Nos foi entrega Justificação Onde a maldição Foi arrancada De nós Lembre-se A maldição Que era sobre nós Caiu sobre Cristo Não há mais barreira Santificação Porque nós morremos Para o pecado E vivemos Para a justiça O Senhor Nos concedeu Tantos benefícios No pacto Nós deveríamos Ter o privilégio Do pacto Honrar a Deus Guardando Os seus mandamentos O grande Fim do pacto Sabe qual é Restaurar o homem Caído A sua integridade Primitiva E trazê-lo Ao estado De perfeita Assimilação A Deus Quanto o pecado O mundo Que anda sem Deus É uma É uma É um 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 Significa O mundo Caído Onde se vive Para satisfazer Os seus desejos E o seu coração Agora a igreja Do Senhor É uma Declaração direta De um povo Que agora Deseja não mais Andar segundo A sua própria vontade Mas segundo A vontade Do seu criador Do seu redentor Do seu marido Esse é o grande Fim do pacto A santidade Requerida Nos dez mandamentos É o reino De Deus E o trono Que interessante A santidade Requerida Nos dez mandamentos É o reino De Deus E o trono De onde O maligno Os expulsou Que coisa interessante Fomos expulsos Da presença De Deus De Deus E agora A submissão Aos dez mandamentos É Nós não servimos Mais Aquele que disse Que a lei de Deus Serviria Para Trazer prazer Pra nós Quebrar a lei de Deus Traria prazer Agora nós servimos A Deus Porque nós queremos Trazer honra Ao nome do nosso marido Por essa maneira Aqueles que estão Em aliança Com Deus Foram restaurados Nesse reino E eles se esforçam Pra agora Não mais se Submeterem Ao pecado Ao mundo E ao diabo Mas somente Ao seu Senhor Eu sou O Senhor Por isso Vocês devem guardar Os meus mandamentos Eu sou Teu Deus Por isso Vocês devem guardar Os meus mandamentos Mas ele diz Mais ainda Irmãos Eu sou Deus Que tirou Vocês Da terra Do Egito E da casa Da cedera A última razão Ela é tirada Da redenção E da libertação Do povo de Deus A história É muito bem conhecida Né Essa Por que que essa libertação Ela é comemorada Aqui Essa é uma pergunta Interessante Por que que essa libertação Ela é comemorada Aqui Como é que nós vamos Exatamente Comemorar Essa libertação Interessante Que a festa É o contrário Vocês lembram Da narrativa ali Do bezerro de ouro Quando eles Pecam contra o Senhor Fazendo ídolo O que que eles fazem Eles Eles comem Bebem E se levantam Para se divertir Quando eles estão Diante do Deus Todo poderoso Que os arranca Da iniquidade Da morte E do pecado Das mãos Do Egito De Faraó Qual é a nossa reação Qual é a nossa postura É amar a lei de Deus Não é Nós não nos levantamos Para nos divertir Isto é Para agradar a nós mesmos E satisfazermos Os nossos desejos Isso é coisa da idolatria Nós nos levantamos Para servi-lo Nós nos levantamos Para mostrar A fidelidade de Deus As suas promessas E ao pacto Que ele fez com Abraão E ele agora Ele é o Deus E a fé Que nós podemos conhecer O libertador Do seu povo Ele mostra também A estranheza Dessa libertação Quando os raílicas Estavam Estavam ali Gemendo De baixo Nas mãos Daquele Do Egito E não tinha Nenhuma possibilidade De libertação O Senhor levanta Moisés Para ser o libertador De Deus E o envia Diante de Faraó Para que ele opere Maravilhas E sinais O Senhor libertou O seu povo Com mão poderosa E com braço Estendido Ele enviou Pragas Após pragas Sobre Faraó Até que ele Mandou Israel Sair Eles levam Os frutos Da terra Eles matam As bestas Do campo Os peixes Dos rios O Senhor Destrói Todos os Os primogênitos Da terra Do Egito Os frutos São destruídos As bestas São mortas Os peixes Dos rios Os primogênitos São mortos E quando Moisés Quando Israel Sai do Egito Deus faz com que A água Do mar vermelho Se parta No meio E se torne Como parede Para que eles passam Eles marcham Sobre solo Seco No meio Do mar Passagem Segura Para os Israelitos Mais um Sepulcro Para os Egitos Para Faraó E para o seu Exército Agora Isto de fato Foi uma Libertação Miraculosa Misericórdia Nunca Esquecida Esquecida E por isso Ela deve ser Comemorada Aqui Por isso Eles devem Obedecer Porque isso Não pode ser Esquecido Todas as Vezes Que nós Celebramos A ceia Todas as Vezes Que o evangelho De Cristo É proclamado Que nós Não esqueçamos Do que ele Fez Por nós Um dos Mais Memoráveis Benefícios Que Deus Nos deu Eles foram Libertos De uma Tirania Cruel Eles Eram Escravos No Egito Que eram Rigorosos Contra eles Eles tinham Mestres Teríveis Que governavam Sobre eles Que colocavam Eles para Trabalhar Mais duro Do que os Outros Todos os Seus filhos Deveriam ser Mortos Por eles Eles queriam Que desejavam Matar os Meninos De Israel Ou mesmo Afogá-los No Rio Nilo A aflição Deles Era tão Grande Que eles Não falavam Eles Apenas Geniam Diz o texto Que o choro Deles Subiu Ao céu E lá em Deuteronômio 4.20 Ele diz O Egito Foi chamado De fornalha De ferro Você entende Por que Deus Liberta Os três Amigos De Daniel Da fornalha Uma imagem Bem impressionante Era como Eles estavam Numa fornalha De ferro E eles O Senhor Os arrancam Cada linha Como um poderoso É por isso Que é chamada Casa da servidão Eles foram libertos Do Egito Terra de poluição E abominações Contaminação E iniquidade Os egípcios Eram idólatras Eles mudaram A glória De Deus Em coisas Que é incorruptível E em coisas Como imagem Do homem De animais De coisas Visíveis Eles adoravam Pássaros Eles adoravam Animais Eles adoravam Eles adoravam Até mesmo Os animais Que rastejam Eles adoravam Também O boi Eles adoravam A águia O crocodilo Eles adoravam Eles adoravam As cebolas Adoravam O alho Agora considere Como os judeus Estavam Prontos Para serem Idólatras Que grande Misericórdia Deus fez Com o seu povo Libertando-os Da terra Da idolatria Isso era um favor Memorável Interessante Josué Vai contar Isso Entre No meio Dos chefes Com A misericórdia Mais memorável De Deus Abraão Que Deus Tirou Abraão Do meio Dos caldeus Onde Os seus ancestrais Adoravam Deuses Estranhos Se Josué Fala De Abraão Isso O que falar Do povo Que estava Escravizado Na Egito A libertação Do Egito Foi um exemplo Um exemplo Da bondade De Deus Para com o seu povo Que o que os conduz De maneira muito clara A imputação Do perdão Das antigas misericórdias Do homem natural O Senhor Diz a eles assim Vocês mereciam A morte E eu dei a vocês A vida Vocês eram Para ser destruídos Mas por amor Ao meu nome E pelo pacto Que eu fiz Com Abraão Vocês Não serão Destruídos E esse era um tipo Da libertação espiritual Que nós temos em Cristo Deus nos libertou De Satanás Do diabo E da morte Nós estávamos mortos Irmãos Interessante Antes da conversão Agostinho disse Não é Ele diz Eu não estava preso Em cadeia de ferro Mas eu estava preso Na obstinação Da minha própria vontade Veja Ele usa exatamente A linguagem A linguagem Do Egito Eles estavam presos Em cadeias Ele diz Eu estou preso Eu estava preso Na obstinação Da minha própria vontade E nessa escravidão A alma Ela mostra O prazer Na distorção Nas paixões E na iniquidade O Senhor Nos liberta De Satanás Nós estávamos Na casa Da escravidão Éramos escravos Do maligno Que é chamado Deus desse mundo É aquele que Governa Os filhos Da desobediência Como Paulo fala Em Efésios Capítulo 2 Os pecadores Estão debaixo Do seu comando Ele exerce Absoluta Jumissão Sobre esses Que se chamam Filhos Da desobediência Ele cega Suas mentes Com ignorância E erro Governam Suas memórias Fazem com que Eles se tornem Aqueles que apenas Lembrem Do que é mal Esqueçam Do que é bom Tem um coração Não grato Insatisfeito Murgulador Todos os homens Por natureza São filhos Da ira E prontos Para a condenação No inferno Para sempre Agora o Senhor Jesus Por preço E poder Liberta Seus eleitos Da casa Da servidão Do pecado E de satanás Hebreus Fez isso Ele fez isso Por nós E não exigiu De nós Perfeição Em nós Mesmos Mas ele exige De nós Que creiamos No seu filho Que é o único Perfeito Mas ele exige Fé E ele diz A fé É dom De Deus Ele exige Arrependimento E diz É a bondade De Deus Que nos leva Ao arrependimento Ele nos dá Tudo aquilo Que ele exige Então diz Não tenho Outros deuses Diante de mim Não faço Imagem De escultura Olha irmãos Se nós Estávamos Na casa Da servidão Nós somos Libertos Nós somos Onde? Nós somos Servos de Deus Então qual é a lógica Inequívoca disso? Com os servos Nós devemos Obedecer É o nosso Senhor Eu sou O Senhor Teu Deus Que te tirei Da casa Do Egito Da terra Do Egito Da casa Da servidão As razões São dadas Pelo Senhor Veja que coisa Impressionante Como eu preciso Ensinar Os meus filhos A minha casa O que é Deus O que é Deus O seu ser Sobre o pacto Sobre a redenção Isso tudo Tem implicações Na obediência Não Na fluxidão Uma vez que ele me libertou Eu vou viver como eu quero Ora Se é para viver como eu quero Eu não preciso ser liberto É só deixar Onde eu estava Porque eu era escravo Da minha própria Vontade Eu fazia a vontade Eu fazia a vontade Da carne E dos Pensamentos Paulo Aos Efésios Capítulo 2 Verso 3 Eu fazia a vontade Da carne E dos pensamentos A lei A lei então Não foi dada Para os israelitas Se não como no pacto da graça Isso é interessante Foi dado como o pacto da graça Eu sou o Senhor Teu Deus Que te libertei Não faça isso Não mande Guarde Os meus maravilhos Você não obedece Para ser salvo Você é salvo Para amar A lei de Deus Daí Somente aí Você vai entender O que o salmo está Diz O meu prazer O meu deleite É a lei do Senhor Porque é assim Que eu não manifesto A minha gratidão E que eu caminho Na minha unidade A aproximação Na minha vida com Deus Na minha dependência dele Fazendo aquilo Que ele ordena Completamente Então como é que eu posso Guardar essa lei? Eu preciso crer que Que Deus é o nosso Deus Em Cristo Eu preciso saber Que Deus é o nosso Deus Em Cristo Crendo que Deus É meu Deus Em Cristo Então eu preciso crer E então fazer É interessante isso No breve caderno Na nossa igreja Você tem a seguinte pergunta Não é? Qual é o escopo Da escritura? Ele diz A escritura Ele nos ensina Principalmente O que nós devemos Crer E fazer O que que não é Fazer e crer? Porque eu não vou crer Fruto do que eu faço Isso eu vou fazer Se eu crer Eu primeiramente Preciso crer Para que eu possa Fazer Então o catecismo lida Com o que eu preciso crer Acerca de Deus De Cristo Do Espírito Santo E então depois O catecismo vai falar Os dez mandamentos E como orar Na oração Do Pai nosso O que eu tenho De fazer? Como eu tenho Que obedecer A lei E como eu tenho De orar? Como que a minha fé Produzirá prática? O que eu creio Será visto Naquilo que eu faço Consequentemente Nós vamos entender Que a lei de Deus É dada Para a nossa santificação Para revelarmos O nosso amor a Deus O nosso prazer E gratidão a Ele E para revelar O domínio E a soberania Dele sobre nós E revelarmos Ao mundo Que aqueles Que eram escravos Do mundo Eram filhos Da desobediência Os que são servos De Deus São chamados Filhos Obedientes Porque amam fazer A vontade Do seu Pai Do seu Pai